A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A gente vai fazer isso. É isso aí. Olha! É isso aí, você pode ir embora. Você vai fazer isso também. Eu vou ver, um pouco mais. Oh, é isso aí. Você vai fazer isso aí, tipo? Você vai fazer isso aí. Isso aí, né? Você quer ir para a sua vida? Mas estamos indo para a sua vida. Sim, sim. Você pode ir para a sua vida e que você tem uma vida. Você quer ir para a sua vida? Você quer ir para a sua vida? Você está à sua vida. Você quer ir para a sua vida? Sim. Você está aqui com a sua vida? Você está aqui? Sim. Sim, é muito bom. você tem um único que fazer em uma família e comida e você tem um community não, não é? o que você achou? sim, sim aqui você acha que tem um não tem a sua vida não, né? fica a minha família fica a tua família Pequena a gente que faz a gente para que você tenha a fazer bairros. É por isso que você nunca fala, mas vamos lá. Ou o que você quer fazer bairros? Não, mas a gente precisa se mexa com isso. Você pode receber bairros também para voltar. Você pode trazer bairros mal depois que você já sai. Suicanto, você é aquele que eu exemplo. Com você como um contigo, nossa mãe. Você também estávendo para mim. Não quer dizer que não. Você estávendo alguém? Sim. Comecei. Criat. Criat. Vamos lá, dê a colar. Colar, colar. Colar, colar, colar. Colar, colar, colar. A colar, colar. oi 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 o Especialmente no seu nome. Você sabe, mãe. Não tem que fazer exercício. É uma vida melhor. Você sabe? Tem. Você pode comer em casa. Você sabe? Sim. Olha, para comer. Não, 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 não. Está aqui, senhor. Vamos lá, senhor? Oh, senhor! Como será? Está aqui, senhor? Borja, não vai? Ei, estes! Não, não! Mas não é aquilo que está a fazer? Ah, senhor, você está aqui? Isso, senhor! Oi? Você anda ali, senhor? Tudo bem? O que é isso? Eu vou fazer isso. Você vai fazer isso? Sim, não vai. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso para ir para fazer exercícios. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Onde as janelas, eles dizem o seu primeiro programa. Quando vocês querem ver, não tem nem a se quebrou. Isso é muito bom. – Nós vamos... – Sim. – Nós vamos lá. – Eu já falava para vocês. – Sim, virada para todos nós. – Sim, eu falava para vocês. – Não está certo, irmão? – Não está certo. – Isso é certo.